Oi pessoal, o Câmara Aberta de hoje traz um assunto importante para quem tem criança na família, os perigos da publicidade infantil. Apesar de haver limites para esse tipo de propaganda no Brasil, ela ainda existe e pode influenciar de maneira negativa a formação dos pequenos. Os reflexos podem ser levados para a juventude e para a idade adulta. A erotização precoce é um dos principais problemas. A gente discute tudo isso no programa de hoje. Nossa convidada é a psicóloga Ellen Barbos. Câmara Aberta começa agora. Vocês de casa que nos acompanham, seja muito bem-vindo ao Câmara Aberta. Ellen, muito bom receber você mais uma vez aqui. Seja bem-vinda. Eu que agradeço. Ellen, um tema bem importante, porque a gente conversava aqui antes de começar essa gravação, as crianças, elas meio que dominam decisões dentro de casa e a publicidade tem influenciado elas. Isso, Lael. Pesquisas demonstram que 80% do que se consome dentro de uma família são influenciadas pelas opções que as crianças disponibilizam aos pais. Então, é um número alarmante e considerável, tendo em vista que a indústria e a publicidade e o marketing utilizam-se das crianças para poder influenciar o público adulto, que são os seus pais. Fora aquela publicidade que é especificamente dirigida para o público infantil. Eu falo de 80% que incluem não só produtos que são consumidos pelas crianças, mas que são consumidos pela própria família. Carro, aparelho de telefone celular, apartamento, uma série de outras questões que se valem desse público. Quer dizer, a publicidade vendo essa capacidade da criança de influenciar, até na propaganda que é voltada para o adulto, tem elementos ali que vai fazer com que a criança dentro de casa mostre ao pai ou diga que vale a pena ele comprar. Isso acontece? Isso. E aí, desde os jingles, das campanhas, as músicas de fácil memorização, até os próprios ícones, as próprias imagens das marcas, que as crianças desde muito cedo já sabem associar. E associam determinado símbolo àquela marca específica. E aí, influenciam os pais na decisão do que deve ou não comprar. Tem uma resolução do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. É a resolução 163 do ano passado, de 2014, que limitou bastante a possibilidade de publicidade infantil. Mas vale para a TV aberta e para outros meios. Na TV fechada ainda existe muito, e com o acesso cada vez maior do brasileiro à TV fechada, é uma realidade hoje que essa propaganda está chegando a essa criançada toda. Que cabeça, Ellen, tem uma criança para receber e como é que ela recebe essa informação que é vendida para ela com um teor emocional ali muito forte? Ela recebe sem nenhum filtro. A criança ainda está em fase peculiar de desenvolvimento humano. E por estar nessa fase peculiar de desenvolvimento humano, ela ainda está desenvolvendo características importantes, como o senso crítico, como a capacidade de diferenciar a fantasia de realidade. E uma série de outras questões é que elas estão vulneráveis. E que durante esse processo, em que elas estão constantemente sendo esportes à publicidade, elas não conseguem, pelo próprio desenvolvimento cognitivo, emocional, psicológico como um todo, fazer as diferenciações necessárias. E acabam sendo introduzidas nesse mundo do consumo muito rapidamente. E de forma muito desrespeitosa, inclusive, com as características peculiares àquela fase de desenvolvimento. Proporcionando aquelas coisas que você falou anteriormente. A erotização precoce, o consumo de alimentos multiprocessados, e aí vem um grande problema de saúde pública que é a obesidade infantil, os riscos de essa criança estar submetida a situações de violência. Alguns valores que são postos em alguns comerciais, como por exemplo, você só vai ser aceito por determinado grupo se você tiver determinado objeto. E aí, a identificação com o grupo nessa sociedade, a questão de reafirmação de identidade é muito forte. E as crianças precisam, então ela vai fazer de tudo para ter o tênis que todo mundo tem. Para usar a pulseira que todo mundo usa. E se de repente esse consumo consciente, a própria educação financeira não é favorecida dentro de casa, você vai ter uma adolescente e um adulto que vai consumir desenfreadamente e mais para frente pode ter problemas futuros, como a própria compulsão por compra e o mau uso do seu dinheiro. Numa sociedade capitalista como vivemos, esse ciclo que você explica aí acaba sendo natural mesmo. Você vê na TV, ouve o ator usando, a atriz usando, e torna-se uma moda, e se você não segue a moda, você está fora ali daquele grupo, como você tem explicado. Deixa eu chamar aqui um vídeo de uma campanha, pedir para a nossa diretora soltar, para a gente continuar entendendo esse assunto. Vamos assistir e a gente volta comentando. A infância só acontece uma vez. Ela é a base para uma vida saudável. Estimular uma criança a consumir ideias e produtos, transformando-a num adulto, é um crime. A erotização precoce exige atenção. Pare, pense. Está aí, erotização precoce. A gente vê cada vez mais crianças pequenininhas, de batom, de maquiagem, em situações que seriam comuns aos adultos. Como é que isso pode influenciar de maneira negativa na formação dessa criança? Influencia sobre a maneira. Porque, como foi bem colocado na campanha, a infância só acontece uma vez. E existem características que precisam ser vividas e que só podem ser vividas naquela época, que compreende do zero aos 12 anos. E aí, do zero aos 12 anos, é comum que, em algum momento, em alguma situação, a menina, para identificar-se com a figura, no caso, estou falando da... identificar-se com a figura materna, ela vai lá e busca, né? Existem vídeos na internet da menina que usa o batom da mãe, que pega o salto do sapato e anda lá com os colares e com os vestidos. Esse é um comportamento natural da infância. Mas existe um outro comportamento que é incentivado pelos próprios pais. Então, salões de beleza específicos para a criança, salões de beleza que oferecem buffet para aniversário infantil, valorizando a vaidade excessiva das meninas, linhas de maquiagem, perfume, esmalte, sapatos de criança com salto. E aí, é muito comum a gente ouvir relatos de meninas, de professores de educação infantil, e de meninas que deixam de brincar na hora do intervalo, na hora do recreio, porque elas não conseguem brincar por conta do salto da sandália. Ou, às vezes, não querem assenhar o cabelo, às vezes, não querem suar. E aí, a gente está dizendo que a única atividade e aquilo que a gente imagina quando a gente pensa em criança é a brincadeira. E, hoje em dia, isso está sendo furtado, está sendo roubado dessas crianças, porque a gente precisa obrigá-las a consumir. A gente está tendo um encurtamento da infância e com o encurtamento da infância vem a erotização. E aí, com isso, a reação em cadeia é, né? Relações sexuais mais precoces, adolescentes se envolvendo em atos infracionais, adolescentes tomando decisões que seriam do mundo adulto numa fase em que eles não estão preparados para isso. Agora, essas mães, imagino eu, que elas não percebem que isso pode acontecer. Talvez achem que elas sabem o limite até onde a criança pode ir, mas talvez elas não estejam conseguindo enxergar que esse limite foi ultrapassado, né? Que a criança já está, de fato, tomando esse comportamento adulto que você fala aí. Tem uma maneira de identificar que esse pai, essa mãe, está exagerando nessa adultização e que pode gerar uma erotização precoce, por exemplo? Lá eu vou responder a tua pergunta com um exemplo. Recentemente, eu me envolvi em um debate numa das redes sociais em que eu participo, onde as pessoas criticavam o fato dos temas que são escolhidos para as festas infantis. E aí, as crianças, desde muito cedo, já opinam sobre quais são os temas que elas querem desenvolver, né? E as festas infantis, elas viraram grandes eventos, né? E aí, um desses temas de uma das festas infantis era a bonequinha de luxo. E aí, quem conhece, quem assistiu o filme da bonequinha de luxo, compreende a ideia de que a bonequinha de luxo, ela não seria um tema adequado para uma festa de um ano que envolve toda uma questão de sensualidade. Ela é um personagem sensual, assim como a Marilyn, assim como uma série de outros personagens. E aí, você vê menininhas pequenas, fantasiadas e vestidas de uma coisa que elas não têm compreensão. E aí, eu não sei até que ponto os pais, eles acham assim, a bonequinha de luxo, criança, fazem essa associação e acabam escolhendo esse tipo de coisa sem entender o que está por trás disso, porque a mensagem é muito sutil. A diferença entre a brincadeira, o fato de ser uma coisa natural, que a criança vai lá, pega o batom e põe, ou quer imitar, quer vestir a roupa que a mãe veste, é uma coisa. Essa coisa foi eu incentivar minha filha a fazer aquilo, porque é bonitinho, e aí eu vou, as pessoas acham bacaninha e mais para frente, a gente não consegue mensurar os incidentes que podem acontecer com relação a essa criança. Tem faltado talvez aí um pouco de bom senso aos pais, né, Helen? Isso. Deixa eu chamar mais um VT de campanha, vou pedir para a diretora soltar para a gente analisar também a mensagem que passa esse vídeo. Vamos ver. A publicidade não tem limites. Nunca diz não a seu filho. Estimular uma criança a consumir alimentos e bebidas não saudáveis é um crime. A obesidade infantil exige atenção. Pare, pense, conheça o projeto Criança e Consumo, Instituto Alana. É bem bacana esse site, essa campanha. Vale a pena mesmo passar lá e dar uma olhada. Você pincelou no início do programa essa questão da alimentação, né, Helen? A gente vê, de fato, propagandas de fast food, de comida congelada ou algum tipo de comida que a gente cansa de ver profissionais médicos dizendo que é para serem evitadas. E essas propagandas trazem muita gente sorrindo, se divertindo, né? E há esse reflexo, né, que você explicou rapidamente. O que pode gerar, de fato, para uma criança que passa a relacionar esse tipo de alimentação à felicidade, à uma satisfação, à um prazer? Ela está comprando um fetiche, na realidade, né? Ela está comprando uma satisfação que não está no alimento, no alimento em si. E aí, são todos os vazios existenciais, todos os vazios que a gente acaba transferindo para esse fetiche do objeto. É como se eu tivesse determinado carro, se eu tivesse determinado comportamento, aquilo ali fosse me preencher de alguma forma. Aí entra, com relação às crianças, o papel fundamental dos pais. A gente tem que entender que a formação de hábitos, ela começa na família. E aí, é a família que vai apresentar para essa criança os hábitos saudáveis. Ela não tem o poder ainda de, ou pelo menos não deveria ter, o poder de definir a alimentação, ou que isso seja uma coisa esporádica. E existe todo um movimento nacional de conscientização das instituições escolares a respeito da alimentação que é oferecida dentro dos colégios. Para que as crianças, elas deixem de consumir progressivamente os alimentos multiprocessados. Que são esses alimentos com alter de sódio, gordura, tudo que, assim, 14% das nossas crianças brasileiras, elas estão acima do peso ou são obesas. É um número bastante, bastante alto. E esse hábito tem que ser passado de pai para filho. Sem dúvida. Vamos fazer uma pausa rápida aqui. Na sequência, a gente continua essa discussão. A gente volta rapidinho. Até já. E aí Música O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Câmera Aberta está de volta, hoje discutindo os perigos da publicidade infantil. Esse tipo de propaganda pode ser prejudicial à formação da criança. Quem está nos explicando o assunto é a psicóloga Ellen Barros. Ellen, a gente encerrou o primeiro bloco falando um pouco dessa erotização precoce. E aí eu vou chamar aqui uma entrevista que a gente fez com a vereadora Elisa Virginia, que ela tenta há quatro anos tornar um projeto dela lei, que visa exatamente tirar de espaços públicos algumas cenas de pornografia, por exemplo, ou cenas mais sensuais. Vamos dar uma olhada no que disse a vereadora. Vale salientar que é um projeto que eu já venho lutando com ele há mais de quatro anos. Todos os anos eu coloco, ele já foi aprovado uma vez, foi vetado pelo prefeito, voltou, foi vetado, já coloquei novamente. Ou seja, existe uma saga aí. Ano passado, finalmente ele foi aprovado novamente aqui na Câmara e está na Prefeitura para o prefeito votar pela sanção ou pelo seu veto e retorna para a Câmara para a gente ver o que é que faz. Mas eu estou mais confiante porque eu só quero o seguinte, trazer o artigo 78 do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente, dizendo que seja proibido em João Pessoa a gente abraçar essa responsabilidade para não permitir exposições pornográficas ao público, em autodóis, bancos de revistas, enfim, onde tem acesso aos trozeuntes, de forma gratuita. O que é que eu quero com isso? É que crianças e adolescentes sejam privadas dessa observação e que isso incita justamente a erotização precoce. No mundo em que nós estamos vivendo tanta violência, violência doméstica, estupros, enfim, a nudez está escancarada, então a gente tem que minimizar um pouco, temos que dar freios e limites para que tudo não vire bagunça demais. Então foi com esse objetivo que nós fizemos, são jornais que são vendidos muito baratos, que trazem imagens muito obscenas, imagens que deveriam estar naquelas revistas adultas e que são vendidas para crianças, que essas publicações ao serem expostas e colocadas a vendas venham com a taxa proibida a venda para menores, são todas medidas de precaução e que a gente com isso vai estar ajudando e contribuindo para não erotização precoce dos nossos crianças e adolescentes. Tá aí, situações como essa que a vereadora coloca de evitar que uma criança chegue numa banca de revista e observe esse conteúdo, ou passando na BR ou numa avenida, esteja ali no outdoor com conteúdo erótico, explícito, assim, isso pode ajudar essa criança a se manter longe e evitar uma possível erotização precoce? Parcialmente sim, aquilo que você coloca. Infelizmente elas não estão expostas somente a esse tipo de conteúdo. Existem hoje em dia as novelas em meio aberto, em TV aberta, que não tem esse cuidado. Uma série de outras formas, a própria publicidade disfarçada ou até mesmo escancarada, sem dúvida é uma iniciativa louvável, é uma iniciativa ser valorizada e contribui. Mas, infelizmente, parcialmente, a gente não tem como proteger, blindar essa criança do assédio da publicidade. Até porque isso é feito de forma muito paulatina, rotineira, continuada. Pesquisas demonstram que crianças brasileiras, elas ficam por até 5 horas e meia ou 6 horas em frente à televisão. Por dia. Por dia. E aí é mais do que o tempo em que ela fica no colégio, por exemplo, 3 horas e meia, 4 horas. Então, o que tem que ser repensado é a postura dos pais em relação a estabelecer com seus filhos os limites, até onde eles podem ir, que tipo de produto elas estão consumindo e ter um olhar mais crítico com relação à programação, o que pode ou o que não pode. Porque a ideia é de que essas crianças, elas ainda, eu retomo ao meu raciocínio inicial, elas ainda não têm as estruturas psicológicas necessárias para diferenciar o que é certo do que é errado, do que elas podem e o que elas não podem fazer. Então, elas são seduzidas muito facilmente pela fantasia. Aquilo que você falou, todo mundo sorrindo, todo mundo muito bem, todo mundo muito satisfeito. E, na verdade, nada vai preencher os brinquedos que os pais compram, os filmes, os acessórios, não vai preencher aquilo que é essencial. Que são os espaços em que ela tenha disponível para brincar com crianças da própria idade, os espaços em que ela utiliza para fazer passeios com a família. Existe a campanha do desconecte e aí todo mundo fica desconectado e vão fazer atividades em conjunto com a família. Horas do dia em que todo mundo se desconecta completamente e vai conversar e vai dialogar e falar sobre o dia a dia que a gente vê que isso está se perdendo. Cada um está lá isolado no seu celular, no seu computador. E essas relações vão ficando fragilizadas, infelizmente. Essa compra da fantasia que você se refere a... E aí eu lhe contei um exemplo antes da gente gravar e eu vou falar aqui. Que eu acho que muita gente vai se identificar, né? Vou falar um caso meu, da minha sobrinha, que viu lá no canal de desenhos, no canal infantil, uma máquina de lavar de roupinhas de criança e queria, de qualquer forma, essa máquina e ganhou a máquina. Ela deve ter brincado um ou dois dias com essa máquina. Depois ela não viu graça nenhuma naquele brinquedo que ela tanto quis. E aí eu fui observar a propaganda lá no canal infantil. No canal, a propaganda montada, a espuma se espalhava pelo ambiente e essas crianças brincavam no meio da espuma e sorriam e se divertiam. Quer dizer, foi vendida uma ideia para essa criança e ela quis comprar essa fantasia, né? Mas a realidade é outra, ela não se satisfez e vai me pedir outra coisa e vai pedir outra coisa e entra num ciclo vicioso. Se o pai, a mãe, o tio, quem quer que seja, não, toma a providência, né? Sem contar que tem uma outra observação que precisa ser feita. A gente ainda faz essa diferenciação do que é brinquedo de menino e do que é brinquedo de menino. E aí eu faço uma crítica com relação a que desde muito cedo a gente já começa a incutir na cabeça das crianças machismos, né? Com relação a de que a menina tem a máquina de lavar, mas o menino tem o super-herói. Então, a menina fica responsável pelas questões domésticas, de cuidar da casa, de cuidar do bebê, né? E o menino não, o menino tem o carro, o menino é o super-herói, são essas coisas que são incentivadas desde a infância. E é um absurdo quando, de repente, você vê meninos brincando com a boneca da irmã e aí os pais fazem o maior espanto, acreditando que aquilo ali vai influenciar na orientação sexual daquele menino, quando na realidade ele está só brincando, né? Não tem nada além daquilo ali, ele pode estar, inclusive, exercitando as suas funções paternas mais na frente. Hoje em dia os pais também participam da educação dos filhos. E é isso que você falou mesmo, elas confundem, porque elas não têm essa noção do que é fantasia e do que é realidade, infelizmente. Vamos chamar mais um vídeo de campanha para a gente comentar, vou pedir para a diretora soltar mais um. A publicidade bombardeia as crianças de várias formas, a fim de seduzi-las a desejar todo tipo de produto. Isso induz ao materialismo, prejudica sua educação e desgasta as relações entre pais e filhos. O estresse familiar exige atenção. Pare, pense, conheça o projeto Criança e Consumo. Instituto Alana. Esse vídeo traz um pouquinho do que a gente vinha comentando, né? Ela não se satisfez com uma coisa só e o pai continuou num ciclo de, deixa eu tentar preencher aqui esse vazio, essa necessidade do meu filho com bens materiais, né? Infinitamente. Tem faltado consciência, Ellen, desses pais nesse mundo moderno que todo mundo quer se livrar, às vezes, por algumas horas da criança, aí deixa em frente à TV essas cinco, seis horas, deixa em frente ao computador sem uma supervisão, ou enche de produtos, de presentes, para se livrar um pouco da criança. Isso precisa ser mudado? Tem sobrado muita culpa nesse processo, né? E aí os pais acreditam que comprando esses produtos ou comprando o próprio filho ele vai conseguir comprar o afeto. E tem um exemplo de um documentário que eu até recomendo que as pessoas assistam, está disponível na internet, que é criança, a alma do negócio, onde uma família fala, a criança tem um quarto cheio de brinquedos. E aí a profissional pergunta, qual o seu brinquedo favorito? E ela vai em uma gaveta, ela tem brinquedos caríssimos, né? Ela vai em uma gaveta e escolhe um carrinho, né? Que não deve ter custado mais do que 10 reais. Então, o importante não é a quantidade de brinquedos que a criança tenha. Essa quantidade, ela é um estímulo ao consumo desenfreado. É a qualidade. Por que adianta ter um monte de brinquedos e não ter ninguém para brincar? Brincar sozinho não é interessante. Por que adianta ter um monte de, uma porção de jogos, se meu pai não tem tempo para sentar e jogar comigo, ou me explicar as regras daquele jogo, ou construir aquilo ali comigo? Então, a sugestão que a gente dá é essa, né? Construa os próprios brinquedos, né? Concentre atividades ao ar livre, para que as crianças possam ter mais acesso. Hoje em dia a gente não tem mais aquela infância das ruas, por conta da violência. E aí, a família brasileira tem terceirizado a educação das crianças. E aí, a televisão, ela entra como uma formadora de opinião que, muitas vezes, desrespeita os limites da infância. E os pais, por uma série de questões, não cabe aqui julgá-los, acesso de atividade, acesso de trabalho, enfim, uma série de outras questões. Mas não tem essa supervisão, esse contato mais direto. O que é que meu filho está assistindo? O que é que meu filho está consumindo? Quem são os amigos virtuais? Quais são os jogos preferidos? Isso não é mais discutido. As crianças simplesmente estão lá, porque a baba eletrônica da contemporaneidade é a televisão. E aí, pouco importa o conteúdo. E existem mensagens implícitas naquelas questões todas. E aí, cabe à família definir. São esses os valores morais e éticos que eu quero? Esse desenho, ele trata de quê? Essa personagem, ela é o quê? Tem um... Que valoriza, por exemplo, a onipotência infantil, um dos desenhos que a criança, ela simplesmente, com um pensamento, ela consegue se desfazer de um pai chato, de um pai reclamão, a ideia do pensamento mágico. A criança consegue se desfazer de uma situação em que ela não quer fazer o dever de casa. E aí, como num passo de mágica, ela se livra daquelas situações. E isso, na realidade, não acontece. Os pais precisam entender isso. Helen, deixa eu tentar fazer um contraponto aqui para a gente finalizar. Porque a gente vem esclarecendo os perigos desse excesso de publicidade, dessa fantasia vendida para as crianças. Em contrapartida, por exemplo, como a gente vive numa sociedade capitalista, como eu já falei, de consumo, a gente tem pequenos prazeres que vêm desse consumo. Pequenas felicidades, alegrias, digamos assim. Eu, por exemplo, tive a oportunidade, depois de adulto, de ir na Disney. E aquilo me encantou, mesmo depois de adulto, porque foi algo que eu consumi na minha infância. E ver aqueles personagens me trouxe sentimentos bons, enfim. Existe um limite, então, de que é saudável, de que faz bem para a gente consumir um pouco de fantasia também? Claro, mas isso aí pode ser vivenciado e experienciado nos contos infantis, nos livros, nos clássicos livros da literatura infantil, que trabalham coisas muito interessantes, como medo, confiança, noção de bem e do mal, uma série de coisas, mas hoje em dia a gente não lê para os nossos filhos. Então, assim, cadê aqueles 10 ou 20 minutinhos de leitura antes de dormir? Daquele conto, ou de qualquer oportunidade que seja, que não seja só aquela tarefa da escola, uma outra leitura, que não seja especificamente ou exclusivamente a televisão. Existem mecanismos com a tecnologia de que os pais, eles podem programar ou escolher o que os filhos podem assistir. Crianças que não assistem mais nem TV aberta, nem TV fechada, tem uma programação específica, provedores de internet, eles disponibilizam essa possibilidade dos pais escolherem o que as crianças vão assistir. Então, as possibilidades são inúmeras. Cabe às famílias refletirem, poxa vida, o que é que eu estou fazendo com o meu filho? Que criança eu estou querendo formar? Ou que tipo de adulto eu quero devolver para essa sociedade? Eu acho que essa reflexão é importante, precisa ser feita. Tem que tomar cuidado aí com a qualidade do conteúdo, né? Qualidade do conteúdo. Ellen, muito obrigado pela presença, mais uma vez, aqui na TV Câmara e todos esses esclarecimentos. Sempre seja muito bem-vindo aqui. Obrigada. O Câmara Aberta fica por aqui, mas pela internet estamos sempre em contato, no facebook.com.br tvcâmara.jp ou pelo youtube.com.br tvcâmara.jp Muito obrigado pela companhia. A gente se vê. Tchau. 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 Tchau.